Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a todos, todos os que creem. Todos os que creem têm o privilégio de serem abençoados. Inclusive você que me assiste nesse momento em cima de um leito de dor, ou talvez você esteja num presídio, num hospital, numa clínica, ou mesmo enfermo em casa, não importa, onde quer que você esteja e está sofrendo, quando você crê na palavra de Deus, quando você crê, quando a gente crê na palavra de Deus, quando a gente se entrega essa palavra, quando a gente coloca essa palavra em prática, quando a gente coloca ou exercita essa palavra, obedece a palavra de Deus, então a gente tem o privilégio, o direito, o direito de sermos amados pelo Filho, pelo Pai, pelo Espírito Santo. É isso. Agora, é claro, quando a pessoa não crê, ela não tem esse direito. Então quem tem direito? Tem direitos que creem. Quem não tem direito? Não tem direitos que não creem. É assim. E Deus deixa você, Ele dá para nós o direito de crer ou descrê. É simples. Jesus disse assim, para os seus discípulos, os seus servos. E nós vamos falar sobre isso em breve. Ele disse para os seus servos, aos que o amam. Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, a toda criatura, todas as pessoas, no mundo inteiro, qualquer nação, qualquer raça, qualquer que seja a criatura. Todos, todos são bem-vindos. Todos, inclusive homossexuais, heterossexuais, lésbicas, ladrões, bandidos, assassinos, malfeitores. Todos, todos, os hipócritas, os fingidos, os enganadores, todos, 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 todos os adúlteros, os que vivem na prática da pornografia, todos, 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 todos são bem-vindos. Todos, todos. Inclusive, especialmente, você que está sofrendo. Vinde a mim, disse Jesus, e eu vos aliviarei. E ele disse para os seus discípulos repetirem isso, falarem para o mundo inteiro sobre o Evangelho da salvação. Então, quem crê nesse Evangelho, quem crê e coloca-o em prática, tem o privilégio de ter uma nova vida. Vida nova, nova, novíssima. Uma nova vida. Você que, por exemplo, é casada, descasada, ou casada N vezes, não importa. Não importa, não importa. Deus pode e quer fazer de você uma nova criatura. Que você tenha um casamento feliz, abençoado. E que seja uma testemunha viva da grandeza dele aqui neste mundo. Essa é a vontade de Deus para todos. Todos, os que creem. E quem crê, obedece a palavra de Deus. Quem não crê, desdém essa palavra. Então, se você crê, amiga e meu amigo, seja abençoado. Seja abençoado nesse momento. Enquanto eu falo com você, o Espírito de Deus trabalha aí. Porque é a palavra dele. É a palavra dele. Não é minha palavra. Não é uma promessa minha. Não é uma promessa política. É a promessa do rei dos reis. É a promessa do senhor dos senhores. É a promessa do todo poderoso Criador dos céus e da terra. Ele disse, vinde a mim e eu vos aliviarei. Mas, para você vir a ele, você tem que crer. Se você não crer, você não vai até ele. Mas, o bispo, me diz uma coisa. Por exemplo, eu estou aqui nesse momento desesperado. O que eu faço para ir a Jesus? Você sabe que Jesus está aí junto de si. Você sabe, ele está junto de todos os que sofrem. Todos. Esperando oportunidades. Esperando uma chance. Para os sofredores o clamarem. Para que, então, ele possa vir ao seu encontro. Ele está aí, esperando você. Você tem essa fé? Essa fé foi ele que te deu. Essa crença, ele que te deu. Ele que dá. Ele dá para todos também. Mas, nem todos querem. Todos preferem. Normalmente, a maioria prefere. Prefere desdenhar. Preferem contar com as suas próprias forças. Mas, você que crê, você que acredita, você que está aí nos assistindo nesse instante, eu sei que aí é de madrugada no Brasil, na América do Sul. Eu sei que é uma madrugada, mas, quando a pessoa está sofrendo, é de dia, de noite e da madrugada, especialmente. Então, Jesus disse, vinde a mim e eu vos aliviarei. Como é que é ir a Jesus? Como é que você faz, na prática, ir a Jesus? Eu quero ir a Jesus agora. Bispo, o que eu faço? O que eu faço? Olha, primeiro, se você estiver sozinho, melhor ainda. Se você estiver sozinha, sozinho, melhor ainda. Então, sozinha, sozinho, você fala, ó, meu Deus, eu estou aqui nessa situação, o Senhor está vendo a minha situação. O Senhor está vendo o meu sofrimento. Eu não suporto mais esse sofrimento. Eu me sinto no fundo, no fundo do poço. Me ajuda, tem misericórdia de mim. Só isso, mais nada. Se o Senhor existe, você pode até usar essa expressão de fé, de ousadia, de coragem. Se o Senhor existe mesmo, se o Senhor disse, quem está aflito vem a mim, então, eu vou a ti agora, nesse pensamento, eu falo contigo. Nem sei se o Senhor está me ouvindo, mas está escrito, né? Vinde a mim todos os que estais cansados. E a única forma de eu ir a ti é no pensamento, é através das palavras. Então, quando você fala com Deus, você está orando, você está clamando, você está pedindo, você está mostrando a sua fé, você está demonstrando a sua fé, a sua crença, então, é óbvio e urulante que ele vai atendê-la agora, nesse momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aí agora, levante-se desse leito, levante-se desse leito, você que crê. E comece a andar, vá no banheiro, vá na cozinha, comece a exercitar essa fé. E Deus será com você, seja lá qual for o seu problema, qual for a sua doença, qual for a sua enfermidade, para Deus não há impossíveis. Pode haver impossibilidade para os médicos, mas não para o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe todos, em nome do Senhor Jesus, e depois que você ficar boa, você ficar boa, quer dizer, quando você se levantar e o sol nascer, então, dá um pulinho lá no sol, como eu estou fazendo aqui agora, eu estou tomando sol. Esse sol nasce para todos, nasce para os bons e para os maus. Deus é tão glorioso, tão magnífico, que ele nos dá o privilégio de curtir esse calor que o fogo não dá, que nada nesse mundo dá, a não ser o sol, o próprio sol. Tá bom? Deus abençoe, vai para o sol depois, quando o céu levantar, tá bem? Deus abençoe, e esse sol vai fazer você muito bem. Ah, não se esqueça, quando você for para o sol, ergue as suas mãos para os céus abertas, e diga, meu Senhor, muito obrigado, graças te dou, graças te dou, porque eu creio que o Senhor é justo. Amém. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.